A nova ponta da praia já é uma realidade para os santistas e turistas. A grande notícia é que nesta sexta-feira, a partir das seis da tarde, todo esse trecho remodelado com mais de dois quilômetros vai ser entregue. E todo mundo vai poder desfrutar desse nosso cartão postal, que agora tem um jeito diferente de admirar essa vista. Vem pra cá e traz toda a família. Vai ser um dia com programação especial, música ao ar livre e muitas outras atrações. Nessa primeira fase já concluída, são muitas novidades. Tem nova ciclovia pertinho do mar, mirantes, novo bolsão de acesso à balsa e calçada quatro vezes maior, com mobiliários com entrada USB, pra deixar o celular carregado e garantir aquela foto maneira. O trecho tem agora quase o dobro de árvores. Uma fonte interativa para as crianças, com água reutilizada e filtrada. Dois quiosques temáticos que logo estarão funcionando. Uma pista novinha com vagas pros carros e 70 novos postos de iluminação em LED. E não para por aí. No primeiro semestre de 2020, a ponte Edgar Perdigão e o deck do pescador estarão reformados. A praça Gago Coutinho vai ser toda transformada e bem próximo ao ferry boat vai ter um novo terminal de ônibus. Sem contar o novo mercado de peixes e um centro de convenções público. Obras que seguem ritmo acelerado, com mais de 500 empregos diretos. A nova ponta da praia é uma realização da Prefeitura de Santos, pensada, planejada e projetada pra você. Uma revitalização a custo zero para os cofres públicos. As obras estão sendo feitas pela iniciativa privada, como compensação pela mudança de uso de dois terrenos particulares. É Santos mais uma vez inovando e construindo espaços modernos e acessíveis para os santistas. A pé, caminhando ou correndo, de bike, não importa como. Nesta sexta, vem todo mundo pra cá!